E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Carambite, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Phosphor e uma Alpi Medusa com adesivo dourado do Fallen no Scope. Totalizando mais de R$ 70 mil em skins para 12 vencedores diferentes. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Ó, Clã, estamos aqui na conta do PH Elon e vamos depositar 100 dólares na conta dele. PicPay, cupom SONHO, 40% de bônus, 100 dólares, vai virar 140, 40% de bônus, né? Meu PH, você tem algum pedido? Vai num 50 centavos, 55, até 130 tiros para ver se não sai sem nada. Dos 60 até 120, ou 130, depois tu aumenta. Então vamos lá. Ele já esquipou 60 tiros, vamos considerar 60. Ele quer que a gente comece aqui numa skin já de 60 dólares. Pode ser uma luva, uma luva que vende fácil. É com 55 cents, 0.62. A gente vai esquipar mais 60 para ir para 120. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 60. Vamos um pouquinho mais? 61, 62, 63. 90, eu vou até 100. 1, 2, 3, 4. É. A gente podia ter, né? A gente podia ter, né? Aumentado. Mas tá bom pra caralho, porque a gente ganhou uma skin de 58 com 13 dólares praticamente. O bônus mais 13 dólares virou 60, tá legal. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai esquipar uns heads numa skin de 20 dólares. Colocar aqui 0.2. Vamos esquipar 100 heads aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Uma estratégia que demora, mas já tá passando pelo teste. Tá se consagrando. 53, 54. Entrou. 54 pagou. Não tem importância. Pagou. Pagou mais 100 reais, pô. Então a gente já pegou aqui 80. Legal. Vamos lá. Vamos colocar mais 20 de novo e a gente vai esquipando. Sem problemas. Vamos lá. 1, 8, 9. Pagou de novo. E mais 9. Então tipo, já pegamos 100 dólares. Já pegamos 100 dólares e ainda tem 75. Coisa linda. Essa estratégia é você esquipar muito heads com saldo baixo em skins mais baratas. E tipo, conforme vai passando os skips heads, passou dos 100, 150, aí sim você coloca uma faca, uma... Ó, o PH Elon falou, você precisa dar 100 tiros de 20 centavos e não pagar aumenta. Tipo, 20 centavos se bater antes, ok, tu tá no lucro. Exatamente. Então tipo, a gente tem 100 tiros numa skin de 20 dólares com 20 centavos pra bater. Se bater, pagou antes dos 100 tiros. Se não bater, aumenta. É uma estratégia bem interessante. Vamos lá. 1, 2, 3, 99, 100. Agora a gente não vai aumentar muito, a gente vai pra uns 40 dólares, tipo uma Alp Hyper Beast com 0.40. É justamente 10x, né? Podia ter ido pra faca, né? Então toma. Tá lindo, velho. Mais 200 reais na conta, pô. Podia ter aumentado muito, mas essa é a forma meio que correta. Vai dobrando. Porque a gente gastou 20 dólares em 100 skip red. No 101 veio. Então a gente gastou 20,4 pra vir uma Alp de 40. Mostra o provébile aí, Saulão. Aí ó, 998. De saldo real, 45 dólares e já pegamos 60, 20, 20, 40. Tipo, a estratégia já deu certo 4 vezes. Saulo, existe um mundo de eu esquipar 500 tiros e não pagar nenhum? Mano, existe um mundo. Porque cada clique é um clique. Mas é mais fácil em 500 cliques pagar do que não pagar. Pelo que a gente conhece do Sucesso Gonete. Vamos resetar de novo. 20 dólares. 20 dólares. Acho que agora dá pra gente colocar até 10 dólares aqui, né? Um R8 fade desse. Colocar, tipo, 10 centavos. A gente acabou de pegar, né? 1, 2, 27. 27 pagou. Dava pra gente ter ido em algo melhor. Mas ó, mais 50 reais. E a gente gastou o quê de saldo, pô? A gente gastou o quê de saldo? A gente gastou 3 dólares, 4 dólares. Tá lá, velho. 21, né? 22, 23, 24. Pagou. Mais 10 dólares pra conta. Se pagar mais uma de 10 dólares, maravilha. Pagou uma skin de 10 dólares. Nada a reclamar, tá ligado? Agora uma Glock, né, Honor? 1, 2. Será? Será? Aí o último tiro, a gente dá um tiro assim, ó. Tem. Não veio. Mas aí se a gente somar aqui tudo. 58,72 mais 19,96 mais 19,74 mais 39 mais 10 mais 9,80. A gente depositou 100 dólares e saímos com 157. Muito bom, velho. Muito bom. Não tenho o que falar. A estratégia é good. O máximo que eu tive que dar sem pagar foi 230. Não, mas cada clique é um clique. A estratégia é boa, mas não é garantia de que vai dar bom toda hora. Deixa comigo que eu termino os tiros aqui. Eita, pô. Caralho, eu tô com medo de deixar essa Alpe aqui no inventário dele, velho. Ele vai meter o louco, tenho certeza. Retira! Não vou meter o louco, não. Então eu vou deixar essa Alpe aí, velho. Que o Profit aqui foi lindo. O Profitezinho aqui foi lindo. Então, guys. César Cigonete, cupom sonho, 40% de bônus. Só falta pegar a Alpe aqui, mas de resto ganhamos aqui pra ele. Uma Luva, uma USP, uma Mech, um Revolver, uma Desert e a Alpe. Foi muito bom. Estratégiazinha, legal. Estratégiazinha. É arriscado por um lado, mas é mais safe por outro. É arriscado porque toda hora você tem pouca porcentagem. E a gente sabe que cada clique é um clique. Mas é mais safe por outro ponto. Porque você não tá gastando muita porcentagem da sua banca a cada vez que você dá o tiro. Então, tipo, tem o nível de arriscado, tem o nível de safe. No final das contas, cada estratégia é válida. Essa estratégia é válida. A estratégia de meter-lhe o louco é válida. A estratégia que você preferir e dano bom é o que importa, né? César Cigonete, cupom sonho, 40% de bônus do seu depósito. Tchau.